Domingo, gente, a Anvisa vai anunciar a decisão sobre a compra emergencial das vacinas contra a Covid-19. Um importante passo na história do combate ao coronavírus no país. E depois disso, o Mato Grosso do Sul estima receber mais de 1 milhão e 700 mil doses para começar a vacinar a população. A Tati Simon tem mais informações. A tão esperada vacina contra a Covid-19 parece estar bem perto de ser uma realidade para os moradores aqui de Três Lagoas. Aliás, a esperança é para todos os sul-matogrossenses que aguardam o próximo passo que deve ser dado na semana que vem pela Secretaria Estadual de Saúde. O Estado aguarda a decisão da Anvisa, que vai bater o martelo oficialmente sobre os pedidos do Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac e da Fundação Fiocruz, em parceria com o consórcio AstraZeneca Oxford, no domingo. Segundo a assessoria de imprensa do governo do Estado, Mato Grosso do Sul estará preparado para receber um total de 1 milhão e 781 mil e 246 doses da vacina. Com essa quantidade, a previsão é imunizar 890 mil e 623 pessoas em todo o Estado. Aqui em Três Lagoas, no entanto, ainda não foi consolidado o total de doses que o município vai receber no primeiro lote. O que as autoridades sustentam é que assim que a vacina chegar ao Estado, dentro de 48 horas, todos os 79 municípios do Estado também estarão abastecidos. A data para que isso ocorra também não foi definida. O Ministério da Saúde fala que isso deva ocorrer entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro. Outro ponto também que foi alvo de muita discussão é com relação a seringas e insumos para a aplicação da imunização. Mato Grosso do Sul declarou ontem que já tem garantidas 2 milhões e 500 mil seringas e agulhas para começar a vacinação contra a Covid no Estado. Os insumos já estão em posse dos municípios e também da rede de imunização estadual e diz que já é uma quantidade suficiente para atender o início da campanha de imunização. Além disso, existem dois processos em andamento para a aquisição de mais materiais. Um deles prevê a compra de quase 750 mil seringas e agulhas e no outro serão mais de 7 milhões de insumos. Um deles prevê a compra de quase 750 mil seringas e agulhas 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 e agulhas. Um deles prevê a compra de quase 750 mil seringas e agulhas e agulhas e agulhas e agulhas e agulhas.